Mas esse rap era uma escura verdade e sempre amizou a Brasília Ninguém! Soa que legal! E aí, que esqui Wasa, a música, no meu coração Vai te matar por trás, o cara vai te amar Eu beijo uns amigos, e eu não pergunto a minha! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.